Nós viemos até o quarto da Polícia Militar nesta manhã de sexta-feira, vamos falar agora com o subtenente Setúbal. Ele vai falar pra gente de uma ocorrência que aconteceu nesta noite aqui em Alto Anaguá. Um corpo foi encontrado já em estado de decomposição aqui em nosso município, não é isso, tenente? Perfeitamente. Nós somos informados via 190, através de uma ligação anônima, que na localidade ali entre a ponte do Corrego da Ninha até a linha Férrea, que havia ali um corpo enterrado já em estado de decomposição. A Polícia Militar deslocou até o local, constatando o fato, a veracidade dos fatos. Fez contato com a perícia local e a Polícia Civil, que deslocaram até o local. E durante os trabalhos foi realmente constatado que era um corpo humano, que havia sido enterrado já há alguns dias. E no local havia uma pessoa que já tinha uma suspeita de quem seria o corpo. E foi constatado, reconhecido pela família, que se tratava de Salustiano Cesário de Oliveira, mais conhecido como Salô. E a situação, já estava presente ali a perícia e a Polícia Civil, que deram encaminhamento, andamento, aos trabalhos de investigação agora com relação a esse fato. Até o momento não se tem maiores informações se a pessoa foi ou não assassinada? Não, ainda não temos, né? Foi passado para a perícia, a perícia está tomando as providências necessárias para descobrir a causa da morte, para tomar as devidas providências. Mesmo sendo feita a perícia no local, o corpo necessitou de ser levado até Rondonópolis? Geralmente, nesses casos, a perícia local faz ali a perícia preliminar, no local do fato. E o caso, que nesse caso, geralmente é encaminhado para a perícia de Rondonópolis, o médico legista, que vai fazer a autópsia do corpo para definir a causa da morte. Se for confirmado que trata-se de um crime, o trabalho vai ser por conta da Polícia Civil? Perfeitamente, né? Já está nas mãos da Polícia Civil aqui de Altaraguaia, que, detectando aí possivelmente um crime, vai tomar as providências necessárias nas investigações.